galera você quer tomar com de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, caminhos de beijo, poder luxo fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo chama na cara é top, xbox da antiga geração, beleza? aqui vem o Marcão Gamer, tamo junto rapaziada Fala rapaziada do youtube, beleza? Estamos mais do vídeo do canal Marcão Gamer galera no vídeo de hoje, vou estar mostrando para vocês como muitas pessoas me pediram, muitas pessoas me pediram para gravar o vídeo de como fazer este caminhão mod, o brinquedo 6x6 então não pulo o vídeo, vou ensinar vocês a fazer passo a passo, de forma muito fácil e rápida, sem erros beleza rapaziada? Galerinha o que vamos precisar para você estar conseguindo fazer este glitch vem aqui na internet aqui ó vamos vir aqui na PoloLite Clouds do Mesibank, vamos aqui enter Galerinha, vamos precisar ter um complexo, qualquer complexo está certo e aqui no complexo galerinha vamos precisar ter um golpe do ato 2, ok? vamos precisar ter um golpe do ato 2, beleza? já no golpe já, tá galerinha? já no golpe já para a gente estar conseguindo bugar as missões lá no complexo tranquilo? então, bem galerinha vamos acertar também ok, vamos lá também vamos acertar uma boate galera qualquer boate da cidade, ok? vamos acertar uma boate uma boate tem um terror bite mod na vaga original e uma moto única o que que é moto única? moto única é que você tem ela no seu inventário tipo, eu coloquei a acho que foi a Akuma aqui eu só tenho uma Akuma no meu inventário, ok? só tenho uma Akuma só, beleza? aí vamos lá então como a gente pode ver aqui, eu estou aqui no laboratório né? para outra coisa que você precisa ter também você precisa ter este caminhão liberado já este brequei de 6x6 já liberado, beleza? rapaziada vocês vão deixar também a localização de você a restauração lá no complexo restauração no complexo e vamos ir para uma sessão pública, ok? sessão pública chegando na sessão pública galera você vai chamar um amigo se eu esqueci de falar vamos precisar da ajuda de um amigo também mas é rapidinho galerinha o glitch em cima é solo mas duas partezinhas aqui a gente vai precisar da ajuda de um amigo ok? vamos lá fora galerinha para a gente estar solicitando um veículo e qual vai escolher a T T de Tatu, ok? vai ficar mais fácil para a gente conseguir chamar um T roubaragem depois da missão vamos aqui ligar para o mecânico então levando o celular nos contatos mecânicos e vamos estar solicitando um veículo que comece com a letra T T de Tatu, ok? vamos lá então ligar para o mecânico aqui ou se você não tiver nenhum você solicita o veículo a letra mais próxima do T ok? como eu tenho o Tulipe e o Tahoma com o P eu posso solicitar qualquer um dos vezes que está certo galera você pode solicitar o veículo que você quiser vou deixar mais fácil para você beleza? eu vou solicitar esse arrompa com o P mesmo solicitei galerinha vamos aqui ó solicitei já ele chegou já galera vamos esperar chegar aqui nessa chegou já ó vamos fazer um save para ele não sumir na hora da missão lá vamos entrar dentro dele vamos dar só uma dadinha só rapidinho aqui ó isso sai de dentro do veículo e vamos forçar o save trocando traje alguma coisa no traje beleza? vamos lá então iniciar o glitch então galerinha agora vamos entrar dentro do nosso complexo vamos entrar aqui dentro chegou cansada de golpe rapaziada o amigo já está na sessão já tá galerinha o amigo tem que estar na mesma sessão que você vamos levantar o celular como já tem aqui como eu não tenho a missão de ninguém rapaziada vamos estar ligando aqui por cima ou por gerente ou por martin para estar solicitando o serviço ok? ou por cima por gerente ou por martin qualquer um dos três fechou turma vamos ligar aqui para eles então vamos ligar por cima ou aqui mesmo e quem está me ligando aqui é o ricos 13 muito obrigado meu rei ele tem que estar na sessão já tá rapaziada o amigo que foi ajudar você tem que estar na sessão já beleza? que ele não consegue entrar na missão sem estar na sessão com você vai dar a buga chegou na missão criou outro celular põe na missão um clique para chegar na missão aperte start até no final confirma quadro start ou x quadro start né confirma quadro start bem rápido galerinha ó na prática ó confirma quadro start bem rapidinho confirma uns dois segundos depois você solta start ó desse jeito aqui ó tem que aparecer assim galerinha o barulho o você aceitou o convite por trás do start e aparece a tela do start aqui ok? aparecer aqui o cliente é online vamos lá serviços jogar serviços criados pelo rockstar missões um serviço titânico vamos iniciar a missão normalzinho galerinha inicia normal a missão não é normal aqui ó você vai apertar sentir para a gente separar ó confirma e setinha pode sem parar perdão rapaz você vai confirmar e setinha pode sem parar ó como a gente pode ver aqui ó vamos ver se deu certo como a gente pode ver que o meu deu errado galerinha o meu não deu certo o meu deu errado porque eu esqueci de perder a setinha pra direita ali ok? mas não dá nada não só quitar do serviço e fazer de novo galerinha já pedido o Gero de A mesma coisa ó start até no final confirma o seu start ok? GTA online serviço jogar serviços criados pelo rockstar missões um serviço titânico confirmou você tinha pedido sem parar confirmou se é tipo a direita 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 até apresentar outro logo pra gente aqui vamos ver se deu certo qual galerinha? é pra certo né galera vamos ver olha lá galerinha deu certo ó ou com a primeira bogdan gerold pode ser simon ou marty ou gerold tá rapaz? se aparecer com a primeira bogdan lester aí você vai fazer de novo se aparecer igual o meu aqui ou com o marty ou com o simon ou com o gerold chegou aqui no lobby vamos convidar o amigo que está na sessão com a gente vamos aqui na lista de amigos ou da sessão atual você que sabe vamos convidar o rick aqui ó que tá ajudando eu aqui muito obrigado rick estamos junto meu rei brigadão pela ajuda mesmo top galerinha inscritos do canal os caras são zica rapaziada ó galerinha o amigo vai entrar na missão com a gente normal galerinha vai entrar normal com a missão você vai ali entrar aqui entro galerinha vocês estão vendo o tempinho ali embaixo? vocês estão vendo o tempinho ali embaixo? então a gente vai esperar acabar esse tempo normalmente até ao que o tempo acabar a missão vai iniciar normalmente para nós vai iniciar automaticamente ok? vamos esperar aqui ou você espera o tempo acabar ou você inicia sozinho porque não dá certo tá galera? vai testar com os dois dois deu certo iniciou a missão aqui fica apertando setinha para cima rapaziada fica apertando setinha para cima até aparecer a opção de escolher os veículos vamos apertar aqui ó fica apertando setinha para cima vai bugar assim galera você vai conseguir mexer a setinha para direita com a missão iniciada até aparecer a tela de escolher os veículos rapaziada porque não pode entrar com a tela direto aparecer o que? vamos pro nosso terror bite achou o terror bite galerinha? terror bite da vaga original galera a vaga original galerinha você achou seu veículo aqui o terror bite no caso? você vai esperar o tempo acabar lá embaixo é 50 segundos rapaziada tem que ser muito rápido aqui vai esperar o tempinho acabar o tempinho acabou rapaziada ó vamos lá 4 segundinhos acabou o tempo vai iniciar sozinha a missão da galerinha ó a missão vai iniciar sozinha perfeito turma desse jeito mesmo chegando aqui no submarino no costático você ou o amigo vai estar quitando da missão você ou o amigo levanta o celular aqui ó vamos quitar da missão ou você ou o amigo tanto faz galera tanto faz agora vai nas lume aqui galera vai demorar um pouquinho aqui eu vou dar uma aceleradinha no vídeo então galerinha vou dar uma caída na sessão volto com vocês galerinha chegando aqui na sessão vocês podem ver que a gente está no pé do monte de gente galerinha a gente está no meio do nada aqui o nosso terror bite ó está aqui galerinha ó o nosso terror bite está como veículo pessoal não está como propriedades bombeis está como veículo pessoal então galerinha onde que a gente vai agora vamos saindo até a nossa boate beleza vamos sair até a nossa boate galera presta atenção você ou você vai de teleporte ou desligando o controle ou seguindo um amigo ou você vai de buzzer não chama veículo pessoal aqui de jeito nenhum se você chamar veículo pessoal aqui vai assumir o terror bite e fazer tudo de novo ok galerinha já deu o teleporte aqui de lá como vocês podem ver o meu terror bite não veio comigo então o que a gente vai fazer aqui ó como fiz o teleporte de seguir um amigo ele não veio comigo ficou lá no monte de liade ó ou você entra na emissão ali de novo e sai ou você entra em minuto de ação veículos solicitando veículo pessoal solicitou galerinha vamos esperar aqui o terror bite vai aparecer ali embaixo vamos esperar ali tudo apareceu ali embaixo vamos lá então até ele vamos lá vocês vão ver o terror bite monte que eu vou passar por caminhão que fica muito top galerinha galerinha aqui está o meu terror bite temático peguei do creytonis muito obrigado que eles damos pelo terror bite top demais galerinha rapaziada terror bite temático do homem de ferro se não estiver enganado terror bite lindo galera full 100% como vocês podem ver aqui o terror bite está travado na parte de trás galera não está andando nem para frente nem para trás então vou dar um corte aqui vou chamar um amigo meu para dar um impulso aqui nele para ele conseguir sair dali porque ele bugou ali não sei o que aconteceu galerinha o terror bite bugou ali não está indo assim que eu desbugar o terror bite volto com vocês beleza bora lá então galerinha bora para cima rapaziada rapaziada o rio já desbugou aqui já muito obrigado parece que estamos juntos na parceira 1 é nóis ali então o rapaz tinha desbugado aqui já já saiu da da parede A vamos estar indo até a nossa boate agora pode ser qualquer boate galerinha qualquer boate está certo não sei exatamente isso aqui não pode ser qualquer uma aqui na boate galera vamos levantar o celular e vamos estar confirmando conferindo se a nossa B2 está completamente cheia beleza B2 da boate está completamente cheia vamos simular uma compra aqui galera vamos simular uma compra aqui do RH8 mesmo para ver se a nossa B2 está completamente cheia vem aqui na B2 aqui galera ai rapaziada B2 100% cheia tem que aparecer assim ok vamos lá então o terror bite aqui é subiu só nível 2 confirma depósito cheio beleza confirmou galerinha beleza o terror bite vai entrar na boate normal vou esperar aqui dentro galerinha vamos substituir vamos colocar o terror bite em cima da moto única colocou em cima da moto rapaziada perfeito coloquei ó colocou ali ó a moto estava ali agora o terror bite está ali agora a moto estava ali foi para o terror bite e o terror bite foi para a vaga da moto ok vamos sair lá fora então ó vem aqui ó menos interação vem aqui vamos lá registrar como presidente do motoclube rapaziada inicial motoclube vamos chamar aquela moto que a gente que a gente colocou na vaga do terror bite que no meu caso é uma acuma laranja rapaziada ok agora turma você vai fazer o seguinte nós vamos vender essa moto vamos vender ok ou você vende ela ou você coloca em uma vaga vazia vaga vazia vaga vazia rapaziada ela é de vazia é não pode dar substituição se dar substituição vai dar errado também não vai dar certo ou você vende ela ou você substitui quer dizer substitui não perdão ou você vende ela ou você coloca em uma vaga vazia ok eu vou estar vendendo ela aqui ó vende ela aqui normal pronto vendeu normal galerinha perfeitão apreciou que pode dar novamente levanta o celular contatos e vamos ligar para o mecânico solicitar agora rapaziada um carro com colete a B B de bola ou B ou C tá rapaziada B ou C como no meu caso aqui eu não tenho nenhuma vaga com mais colete a B pelo menos que eu saiba né que essa conta aqui é nova eu não vou ter nenhuma colete a B aqui rapaziada ó deixa eu ver aqui no mecânico mas caralho como não tem muito carro aqui nessa conta não vai ser mais fácil é eu tenho o carbonizário ó começa com a letra C eu vou estar chamando essa da carbonizário aqui deixa eu ver se tem alguma outra garagem aqui vamos ver é turma eu vou chamar a carbonizário aqui se tá mais perto do B ó vamos lá chamou o veículo rapaziada ele apareceu aqui na cozinha que a gente fez aquela hora caralho vamos estar entrando no veículo dá um voltinho com ele aqui ó pronto já era desse do veículo vamos estar é restauração no complexo tá rapaziada continua o restauração no complexo a gente vai ter que fazer de novo aquele bug lá vem aqui agora ó sobe o charge bug do paraquedas qualquer coisa que você quiser rapaziada só força o save rapaziada agora vamos estar indo pra outra sessão pública porque essa sessão aqui galera e ficar toda bugada a gente não consegue fazer mais nada nela ok gt online vai na nova sessão sessão pública chegando na sessão volto com vocês bora chegando na sessão galerinha beleza já convidou amigos amigos já ta na sessão já ok vamos lá então mesma coisa galerinha vamos saindo até a nossa sala de dos golpes ali ó do complexo vamos saindo até lá tranquilo sem nenhum problema tranquilinho chegando aqui galerinha vamos abrir uma letração e vamos registrar como chefe da segura service ok aqui galerinha ó eu já pedi o serviço do gelo e do mart você vai segurar start e confirmar qual você ta start vai iniciar o serviço titânico você vai ao que você aceitar o alerta do serviço titânico você vai ao que você aceitar o alerta do serviço titânico spawlar você ta pra direita galerinha essa parte do vídeo deu uma corrompida no na gravação ali eu não consegui achar é recuperar a a coisa do vídeo ok então não deu pra gravar mas aqui galerinha ó você é o amigo então você vai esperar um tempinho acabar ali você vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o terror bite galerinha lembra que a gente fez com o terror bite bugou as missão tudo mesma coisa aqui galerinha você vai pro galak 2 com a missão do GED do Simon ou do Mart no serviço titânico no lobby no alerta do serviço titânico você vai até a apresentada do lobby ok tem que fazer desse jeito aqui ó iniciar a missão se atire pra cima separar vamos lá se atire pra cima separar até aparecer a tela de escolher os veículos ok vamos lá ó apareceu aqui galerinha vamos lá então ó vamos achar o nosso brinquedo 6x6 esse aqui galera ó brinquedo 6x6 achou ele beleza rapaziada eu quero vocês terem só um só pra ficar mais fácil pra vocês achar aqui ok achou o brinquedo 6x6 vocês precisam galerinha você vai esperar o tempinho acabar ali e a missão vai iniciar sozinha ok porque o amigo rapaziada o amigo não consegue dar pronto o amigo fica bugado então não dá pra dar pronto ali por isso que tem que esperar o tempinho ali ok nasceu que tem que vir uma chapulatada na fusca eita pega dá pra não morrer aqui galera morrer aqui deu zica vamos voltar do celular vamos quitar da missão rapaziada ou você ou o amigo ok qualquer outro pode quitar da missão aqui apressiona a seção de novo galerinha beleza aqui já acabou a participação do amigo já aqui na sobrinquedo pra vocês rapaziada onde ele tá ó ele tá aqui ó fica como veículo pessoal também tá galera não fica como propriedades móveis fica como veículo pessoal ok então onde que a gente vai agora galerinha ou de teleporte ou de buzzard ou de buzzard o que você escolher não pode chamar veículo pessoal vamos indo até o nosso laboratório de asco rapaziada até o nosso laboratório de novo de novo não pela primeira vez galerinha ou você vai de teleporte desligar o controle ou seguir o amigo ou você vai de buzzard ok não chama veículo pessoal aqui galerinha já fiz o teleporte desligando o controle já quando você vai teleporte desligando o controle o seu veículo vem com você como você pode ver ali ó o brinquedo veio comigo tá galera mas não tem problema não pode fazer tranquilo que dá certo também vamos entrar em nosso laboratório ali rapaziada vamos entrar em nosso laboratório então tranquilo vamos lá vamos lá chegando aqui ó vamos entrar no veículo de NPC aqui ó vamos entrar por essa porta vamos entrar por essa porta aqui galera que é a outra porta buga entra por essa porta aqui a rampinha show que tem no galerinha vamos estar fazendo a modificação do nosso brinquedo 6x6 pra estar pegando o monte mesmo rapaziada pra estar quase finalizando o glitch vem aqui ó sentindo pra direita vamos personalizar o caminhão que nem rapaziada tá com meu nome ali você pode mudar blindagem eu vou colocar 60% de blindagem rapaziada você vai na modificação que você quiser tá galera eu vou colocar uma blindagem aqui ó que ela tá dando mais certo atualmente faz tudo aqui perfeito galerinha agora minha interação muda a restauração de vocês pra perto ou na boate ou você coloca a restauração de vocês próximo a boate ok na espênalti ou qualquer lugar ou na boate na boate também pode rapaziada eu coloquei na espênalti porque eu não tô com a restauração na boate ok colocou fez um save start gt online vem aqui ó vamos lá sair do gt online galerinha vamos sair daqui ó vamos lá pra uma outra história pegando uma história cria uma ação de convite quando chegar na sessão eu volto com vocês espero tchau galerinha bora e aí 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 o link na boate galerinha vamos aqui ó vamos até a gente na nossa a nossa boate B2 Boate Subsola nível 2 B2 Ok Entrou aqui então Perfeito Vamos sair até o nosso Powerbite agora Estamos dando a blindagem dele Blindagem, freio ou motor Desde que não tire o mod do veículo Que bom também Tá perfeito Setia pra direita Com a blindagem Coloca nenhuma Volta pra 100% de novo Ok Coloca aqui Volta pra 100% Aperta B Ou bolinha Até Vamos lá Aperta B Ou bolinha Vamos sair aqui desse menu E agora você vai sair do veículo Saiu do veículo rapaziada Vamos sair lá pra fora então Vamos lá fora então Perfeito Sem problema nenhum Sair do depósito Vamos lá Sai daqui fora galerinha Vamos estar indo até o nosso Laboratório de ácido Lá onde fica o Brickade E se tudo der certo Nosso caminhão Tem que estar com o mod Do nosso Terrorbyte Já Ok Vamos lá então galerinha Uma coisa no PC mesmo Vou começar pra gente conseguir ver A gente tem que chegar lá Já com o nosso Brickade mod Ok Ao chegar lá A gente volta Partiu parceiro Vamos entrar aqui no normal galerinha Vamos entrar aqui no nosso laboratório Aqui pra nossa porta Que é a porta da felicidade Olha lá galerinha O que eu falei pra vocês Brickade 100% mod Muito fácil de fazer Rápido Rápido não é porque demora um pouquinho Mas é muito fácil de fazer Simples Pensa só Ficou muito lindo esse Brickade Brickade temático Do Homem de Ferro Muito lindo mesmo rapaziada Gostei demais dessa tonagem Muito top mesmo Em breve vou estar treinando pra vocês também Como fazer a moto mod também Aguarde que vai ter muitos vídeos da hora pro canal ainda Vamos só passar o seu vídeo no traje aqui ó Vamos estar salvando o Brickade Agora sentindo pra direita no mecânico Vamos ter qualquer modificação no caminhão tá galera Fez a modificação aqui Pronto rapaziada Seu caminhão já tá 100% salvo Rapaziada Se você gostou do vídeo então Já arrependa no botão de like Se inscreva no canal Compartilha com seus amigos E ativa o sininho de notificações tá rapaziada Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Deixa o like Muitas pessoas me pediram esse vídeo aqui Demorei um pouco pra vocês Mas desculpa rapaziada Tava tentando liberar esse caminhão Tava fazendo outras coisas também Tinha que liberar ele Se a conta tá comprando o terrorbite também Mas tudo resolvido Tá aí o vídeo pra vocês Tá galera Curso o vídeo Então já Qualquer dúvida Posta no comentário A hora que a gente resolve pra vocês Ok Muito obrigado por assistir E até o próximo vídeo rapaziada Tchau tchau Tamo junto galera Falou